E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas informações sobre o que aconteceu na semana passada em que as reputações não estavam sendo reconhecidas, as lorotas não estavam sendo reconhecidas quando você vendia algo você não estava ganhando dinheiro isso foi um erro que aconteceu e a gente vai falar um pouco disso nesse vídeo então se esse assunto te interessa já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ativa a notificação para não perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui do canal Liga do Jorel Bom galera, semana passada a gente teve vários problemas a respeito de reputações, dinheiro, farm, lorotas e tudo mais que a gente estava fazendo dentro dos servidores do Sea of Thieves não estava sendo reconhecido não estava sendo contabilizado em nossa conta e isso tem uma explicação, a gente vê aqui, para você acompanhar tudo o que acontece dentro do Sea of Thieves eu sugiro que você siga essa página aqui, Sea of Thieves Info e Suporte que eles falam tudo o que está acontecendo, todas as atualizações, os atrasos, os bugs e tudo mais inclusive quando você quiser reportar alguma coisa também, você pode reportar para essa página então a gente está aqui no Twitter oficial do Sea of Thieves Info e Suporte a gente vai traduzir aqui uma atualização sobre os problemas ocorridos no fim de semana que resultaram em muitos jogadores não recebendo moeda, reputação, recomendações durante suas sessões de jogo parte 2 após investigação, esses dados se mostraram irrecuperáveis pedimos desculpas àqueles que foram afetados por isso e agora estamos nos preparando para compensar todos os jogadores que se lançaram no Sea of Thieves entre 15 de julho e 21 de julho então foi um período de 6 dias em que nada foi contabilizado por muitos players muita gente conseguiu ganhar bastante dinheiro mas alguns players ficaram lesados quanto a isso o problema aconteceu entre dia 15 de julho e dia 21 todos os jogadores que se lançaram em Sea of Thieves entre os horários indicados no tweet acima receberão um pacote de 60 mil de moedas de ouro e 200 dobrões então quando você está entrando na sessão agora e você está recebendo uma quantidade enorme de dinheiro e dobrão é por conta disso, é porque você foi uma das pessoas que foram lesionadas por esses acontecimentos ou seja, se você farmou esses 6 dias incessantemente para ganhar uma maldição para upar reputação, você provavelmente não subiu nada disso então você vai ser recompensado por isso infelizmente, devido a perda de dados que eles tiveram qualquer progresso feito em contos altos ou seja, nas grandes lorotas eventos diários e commendations que não sei se isso é um emissário ou algo do tipo, mas enfim não vai poder ser recompensado porque eles perderam os dados eles não tem como recompensar as lorotas que foram feitas as maldições que foram coletadas os eventos diários então eles não vão conseguir te dar isso de volta e a última parte do suporte hoje a compensação será lançada diretamente nas contas dos jogadores embora não apareça imediatamente portanto, espere até 72 horas para concluir o processo de distribuição isso é uma resposta do Sea of Thieves para nós que a gente sofreu uma lesão em relação a essa contabilidade de reputação, dinheiro e das grandes lorotas, querendo ou não, é muito tempo que a gente gasta para fazer isso para conseguir isso, para conquistar as coisas e aí a gente ficou 6 dias sem estar contabilizando isso esse é o pronunciamento oficial do Sea of Thieves se vocês verem nesse vídeo aí que eu estou passando ontem quando eu estava em live na quinta-feira a gente foi jogar arena e a primeira vez que eu entrei na arena eu entrei na arena e caiu para mim 60 mil moedas de ouro e 200 dobrões então provavelmente eu fui uma dessas pessoas que foram lesadas o meu login de ontem, do dia 23, eu já recebi a minha recompensa por conta desses dias aí de bug no servidor então esse é um vídeo explicativo para quem está se perguntando e muitas pessoas começaram a jogar nesse período isso faz com que as pessoas meio que percam a vontade de jogar o jogo então eu estou dando esse parecer para vocês para que vocês entendam o que aconteceu então se esse vídeo foi útil para você de alguma forma deixe seu like aqui, não fica revoltadinho comigo porque eu não tenho nada a ver com isso deixe seu like, se inscreve aqui no canal ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live aqui do canal Liga do Jorel e até o próximo vídeo Liga do Jorel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma